Salve, salve, hein, jovens, belezinha? Aqui é o Antz, trazendo novamente MK11. Que demais! Sim, vamos jogar com o Scorpion. E modéstia à parte, eu fiz uns combos bem legais com ele. O maluco é brabo. Vocês vão dar uma olhada aí, se vocês quiserem, eu posso fazer até um tutorial de como fazer esses combos, ensinando vocês aí, né? É claro. Lógico que eu não sou nenhum proplay, nenhum vício em MK11, mas quebra o galho, vai. E antes disso, se inscrevam, deixem seus comentários, dá aquele like no final do vídeo se você gostar ou não, e comete e critica aqui embaixo, hein? Tamo com poucas views, fico chateado porque o canal é feito pra vocês. Tô triste, não tô feliz. Infelizmente, ninguém assiste, ninguém compartilha, ninguém comenta. É verdade. Cara, se não tá legal, deixa aqui embaixo aqui pra ver o que a gente tem que melhorar. Belezinha? Eu vou continuar colaborando. Fica com o vídeo aí, e logo, logo tem novidades aí. Valeu, pessoal, e jóia! O que você tá fazendo? Teme a coroa, e pouparei a vida dela. Não! Não tem a coroa! Vai! A vida dela está em suas mãos. Ninguém aqui quer ferir ninguém. Por favor. Não deixe isso acontecer com nossa filha. Droga! Traga a Jackie aqui de volta. Pai! Como pode fazer isso comigo? Não estou fazendo isso contra você, Jackie. Mas sim, por você. Eu te amo. Crônica aguarda nosso retorno. Vamos! A luta não acabou. Isso nos levará à nossa libertação. Sou grata. Aos dois. Sinto uma apreensão, Jackson Briggs. Não costumo estar cercado por tantos rostos amigos. Somos aliados improváveis, unidos por uma mesma causa. Não se preocupe. Liu Kang, Kitana, e os exércitos prontos? Estão a caminho. Kitana e eu vamos cuidar que eles cheguem como planejado. Excelente. Tantos almas, tanto tempo. Conforme a minha força aumenta, a nova era fica mais próxima. Os relatos de Jacqueline Briggs. As atitudes do pai dela comprometeram nossa situação. Eu sei. Eu não... Acredito que ele fez isso. Mesmo se acharmos a fortaleza, o poder da Crônica já deve superar todo o nosso potencial reunido. Talvez a gente devesse usar um amuleto de Shinnok. Não podemos, Cassandra Kate. Já vi o que pode fazer com ele. Você conseguiu deter um exército inteiro. E nem estava com a sua força total. Não quero me arriscar à tentação do poder sombrio. Eu o sinto me chamando. Apesar das vantagens da Crônica, temos que atacar assim que descobrirmos a fortaleza. Faz muitas horas que os Grão-Mestres não dão notícia. O que a gente faz se eles não voltarem? Se não voltarem, perdemos as esperanças. Apesar das vantagens da Crônica, Os guerreiros devem estar indo para a fortaleza de Krúnica. Verdade. Mas por que não usam a frota da Kallon? A ponte esgota o poder dela. A frota pertence a Kallon. Só ele é capaz de comandá-la. Se a frota não partiu, significa que ele não ajudará a Krúnica. Nesse caso, talvez ele ajude. Pelo visto, Kallon está em casa. Talvez recebendo convidados indesejados. Volte ao plano terreno. Avise que já o encontramos. Vamos iniciar assim que eu voltar. Tem certeza de que o Kallon nos ajudará? Não. Mas ele é a melhor opção. Não. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ver se vai subir. Passou da hora de você se libertar. Já sabemos sua real motivação. Não é o orgulho do Shirai Ryu. É sua esposa e filho. Harumi e Satoshi foram tirados de mim. Foram... mortos. Tudo o que importa é poder vê-los de novo. Temos a mesma dor. Fui ao inferno para isso acabar. Mas a nova era da crônica não é o remédio. Ela quer ressuscitar Shinnok, o mesmo demônio que causou a morte da nossa família e clã. Não podemos permitir isso. Quando recuperei o Shirai Ryu, eu jurei ao clã que protegeria o plano terreno. Me ajude a cumprir a promessa. VENENO 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 Termina seu sofrimento. Agora você morre. VENENO Raiden. Está nos jardins ardentes. Peça ajuda a Karon. Leve o exército do Raiden. A fortaleza. Urgente. Dou a minha palavra. Os novos Jirahyuu têm honra de coração, não sangue que os torna guerreiros. Seus Mestres Shaolin estão prontos. Eles lutarão até o Último Homem. Provavelmente é o que vai acontecer. Não haverá luta alguma se o Karol não nos ajudar. Já tem alguma notícia do Grão Mestre Hasashi? Não. E se isso não mudar rápido, eu vou voltar para o submundo. Escorpion errado. Isso não é nada bom. Pegue o Raiden. Os Jardins Artentes. Erguidos. Os Jirahyuu de fato voltaram. Por que está aqui, Escorpion? Cadê o Grão Mestre Hasashi? Ele morreu. E agora você veio pra acabar conosco? Compreendo sua desconfiança. Mas vim aqui pra ajudar você. Isso é impossível de acreditar. Fight! Eu vou passar todo o seu ejército. Porque você vaiilar! Ah! Eu vou passar todo o seu carinho. Eu vou passar todo o seu carinho. E você vai virando! E eu vou passar todo o seu carinho. Não é essa? O que é isso? Você se engana sobre minhas intenções Quem viu você aqui, Scorpion? O meu eu do futuro morreu Estou aqui porque ele pediu O grão-mestre Hasashi te enviou? Vou honrar seu último desejo Karon levará seus exércitos à ilha de Kronika Temos que partir agora Você tem provas da oferta do Karon? Só a minha palavra Suas palavras não valem nada No torneio acreditei que você pouparia, Bi-Han Mas você me traiu Um erro provocado pela raiva Eu busco redenção Mentira, Scorpion Você é um escravo E Kronika é sua mestra Fight Você vai sofrer Tchau 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 Tchau! Tchau!